Música Amigos, famílias e todos ligados no dever em casa na TV Eu amo compartilhar esse momento com e para vocês Vocês e eu, eu e vocês Eu sou a professora Gisele Sá, conhecida como Gil, da Educação Infantil E hoje vamos interagir com um tema muito legal Gargalhando na casa engraçada A casa engraçada Para nossa interação, vamos precisar de alguns materiais Tenho certeza que você tem aí na sua casa Famílias, ajudem a sua criança a separar os materiais Gis de cera, lápis de escrever e papel Ou qualquer papel que você estiver em sua casa Hoje nós vamos conhecer a casa engraçada Casa engraçada Venham, vamos ver o que eu tenho na casa engraçada Primeiro, família Vamos marcar a presença da sua criança aqui na nossa interação Para isso, é só apontar a câmera do seu celular Para o QR Code que está aparecendo na tela E registrar a presença Agora, cola na Gil Que é mil Que é mil Casa engraçada O que tem na casa engraçada? O que que tem na casa engraçada? Será que tem marmelada? Será que tem goiabada? Essa casa Eu não vou entrar lá não Vai que essa casa quer me comer Ai, ai, ai Ela tem olho, boca Nariz Vocês já viram uma casa engraçada assim? Uma casa assim Casa com boca, olho, nariz Eu só na casa engraçada mesmo Eu vou entrar Ai, ai, ai É melhor eu espiar Essa casa parece uma barraca Ai, ai O peixe vivo Fora da água Vocês já viram um peixe vivo fora da água? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Muito legal Gente, que casa engraçada Olha, 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 olha Olha, olha Parece uma ditadura, ditadura Será que essa casa engraçada usa dentadura? Olha, gente Como é possível dentadura Na casa engraçada Será que na sua casa tem dentadura? Não, eu errei aí Não, eu errei aí Será possível ter dentadura? Ou só na casa engraçada? Vamos pensar Sim Minha avó tem dentadura A dentadura que o dentista faz Para colocar no lugar dos outros dentes Porque tem gente que tem acidentes Perde os dentes E tem gente que não cuida dos dentes Daí, perde os dentes E tem que colocar outro no lugar Eu escovo os meus dentes Eu também escovo os meus dentes Escovo os meus dentes Escovo os meus dentes Socorro A casa falou Vocês ouviram? Que surto Oi, casa Oi, casa 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 Não quer falar Mas eu ouvi ela falar Que escovo os dentes Casa escovando os dentes Desde quando Casa tem dentes E escovo os dentes Só na casa engraçada mesmo Ei, amiguinhos A dentadura é da casa Ela não deve escovar os dentes, não Não conta pra ela que eu falei, não Eu escovo os dentes Ai, de novo Ela falou Casa falando Vamos falar com ela? Oi, casa Oi, fala com os nossos amigos, casa Essa casa só fala quando ela quer Olha, o saci Será que o saci mora aqui? Ou passou por aqui? Não existe saci O saci é uma lenda Ai, socorro Vocês ouviram? A casa falou Que não tem saci aqui A história do saci é uma lenda É uma lenda Dizem que o saci pula de uma perna só Quem consegue pular de uma perna só? Vamos pular? Pulando, pulando Pula, pula, pula Pula igual o saci Viu? O saci pula de uma perna só Usa gorrinho vermelho na cabeça Adora fazer travessura Faz parte do nosso folclore brasileiro Então eu acho que o saci Não passou aqui não Ele não existe É só uma lenda Só existe na nossa imaginação Acontece que na casa engraçada Tem muitas coisas diferentes Olha o anel da barata Vamos cantar comigo a música da barata? A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem é casca dura Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é casca dura Ha, 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 ro, ro Ela tem é casca dura Barata nem tem anel Só na casa engraçada mesmo É mentira da barata Barata não fala Ah, mas tem gente que conta mentira E vocês, amigos? Falam mentira? Mentira não é legal falar Temos que ser verdadeiros Falar sempre a verdade Será que a casa engraçada é mentirosa? Essa casa tem jeito que fala mentira, hein? Eu não falo mentira Ai, que susto! Essa casa engraçada parece ser muito legal Não fala mentira Tá aí, amigos? Eu nunca vi casa falar Só a casa engraçada mesmo Ha, 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 ha Gostei dessa casa engraçada Ha, 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 ha Olha! Uma cartola mágica Hum, eu sei fazer mágica Vou fazer uma mágica para vocês É a mágica de soprar a bola E a bola não fura Vou fazer a apresentação Com vocês A professora Gil Olha essa bola de soprar Eu tenho aqui Ela está muito cheia Vou pegar um palito de dente E apertar E ela não vai furar Conta comigo Um, dois, três, e... Ha, 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 ha A casa está rindo A casa gargalhando Ah, espera aí Ela riu de quê? Foi da minha mágica? Vou fazer de novo, casa Vamos lá Com vocês A professora Gil Vou pegar uma bola de soprar Está muito cheia Vou pegar um palito E apertar na bola E ela não vai estourar Vamos lá comigo Um, dois, três, e... Ela não estourou Palmas para... E agora a casa E na casa engraçada Só tem coisa engraçada Que mais que tem Uma mamadeira Sem bico Será que essa casa Toma mamadeira Eu, hein? Eu não tomo mamadeira Ai, que susto, amigos A casa não toma mamadeira, não Nem eu Eu também não Não toma mamadeira, não Não, eu, hein? Mamadeira é para beber Eu não sou bebê Eu tomo água, suco, leite Tudo no copo Assim ajuda eu falar melhor Ficar tomando mamadeira Atrapalha a fala, né? É só beber que toma Mas o que mais? Ah, um pinico Sem fundo Oh, pinico Casa Pinico sem fundo Os pinicos servem para as crianças pequenas Aprender a fazer xixi e cocô E não usar mais fraldas Mas um pinico sem fundo O xixi vai passar tudo no chão Como a criança vai aprender a fazer xixi assim, então? Em um pinico furado sem fundo Não pode, não Amigos Tem alguém aí usando fraldas? Fraldas Quem não usa fraldas? Palmas Para vocês que usam fralda Vocês podem pedir para fazer xixi E usar o pinico Com fundo Ou vaso Deu vontade de fazer xixi Ou cocô É só pedir Quero fazer xixi Quero fazer cocô Fazendo xixi No vaso Ou no pinico Com fundo O pinico tem que ter fundo Não será mais preciso Usar fraldas É só dar tchau Para as fraldas Tchau Fraldas Tchau Olha O que é que tem aqui, gente? Nossa Uma bruxa voando Ô bruxinha bonitinha Da vassoura de capim Me carrega pelos braços Abre os braços só pra mim Só na casa mesmo Uma bruxa O quê? Uma injeção Uma injeção É uma injeção Com pena de pavão Só na casa Engraçada mesmo Injeção Vocês já viram pavão? Até parece Não existe injeção Com pena de pavão Vê se pode tirar pena do pavão Não Não, 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 não Temos que cuidar dos animais Talvez O pavão passou por aqui E assim caiu uma pena, né? É Vamos Olha Vocês já viram pavão? Vamos ver o que é um pavão? Olho de coruja Antena ligada Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa, é muito lindo o pavão. Eu amei. E vocês, gostaram do animal, pavão? Gente, uma bota gigante. Hum, chulé. Coitada na casa engraçada. Mas eu conheço muita gente que tem chulé. Eu não tenho chulé, não. E você, tá com chulé? No pé? Hum, vou contar um segredo pra vocês. Sabe o que as pessoas fazem pra não fechulé? Tomar banho todos os dias. E coloca também o calcão no pé. É, está sempre lavando os calçados. Porque quando a gente usa muito, muito mesmo calçado, o pé fica suado. Mas se cuidar bem do pé, nada de chulé. Ora, bolas, carambola. Agora, criançada, o momento mão na massa. Que tal fazer uma casa engraçada? Vou mostrar para vocês. Vamos lá? Papel na mão. X de cera. Então, o que eu vou fazer primeiro? Você pode pintar o papel dos dois lados e depois. Agora, eu vou dobrar as duas pontas, ó. Ponta com ponta aqui, olha. Eu dobrei, tá vendo? As duas pontas. Depois, eu também vou pegar aqui embaixo, ó. Vou puxar um pouquinho para cima e dobrar o pedaço. Tá vendo? Eu dobro aqui. Depois que eu dobrei esse pedaço aqui, essas pontas, eu viro a folha. Olha, eu já tenho aqui um formato de uma casa. Agora, eu posso enfeitar a minha casa. Colocar coisas engraçadas. Vamos enfeitar a nossa casa? Vou fazer o molho. Uma casa bem engraçada. O nariz. No caso de boca, casa tem nariz e a boca. Olha que legal. Olha a minha casa engraçada. Agora, eu queria ver a atividade de vocês. Para isso, famílias, nos enviem a atividade pelo QR Code que aparece na tela da sua TV. Eu amo ver a atividade dos meus amigos e ver que nossas crianças colocaram a mão na massa. Amigos, não acredito. A casa tem coração. Olha, a casa tem coração. Olha, a casa tem coração. Olha, gente. Olha, na casa engraçada. Sabia que temos coração? O nosso coração é igual um motor, assim. Faz um barulho tipo motor. Sente o seu coração. Viu? Ele faz tum, 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 tum. Temos que cuidar bem de nós. Para o nosso coração funcionar bem legal. O coração também é um lugar que a gente coloca nele nossas alegrias, Nossa tristeza e nossos sentimentos. Então, seria legal que todo mundo tivesse dentro do coração muitas alegrias e muito amor. Você tem muito amor no seu coração? Quando o coração está cheio de amor, você trata os amigos com muito cuidado, muito carinho. Eu sei que o coração de vocês está cheio de amor. Ah, meus amigos. E será que essa casa engraçada tem coração? Casa engraçada tem coração? Amor no coração? Meu coração está cheio de amor. Desejo que todas as crianças tenham o direito de brincar, de proteção e que elas sejam muito felizes. Ai, casa engraçada, que legal. Ô, casa, você sabia que hoje você fez as crianças sorrirem? Fiz? Sim. Meu coração está cheio de alegria. Fico muito feliz. Então, casa, eu também estou muito feliz com nossa interação de hoje. Mas, já está na hora de dar tchau. Vimos muitas coisas legais que nossa imaginação pode criar. A casa engraçada foi da minha imaginação. Como é a sua casa engraçada? A minha, você já sabe como é. Não se esqueçam, mesmo que distantes, estamos juntos. Um beijo, um beijo e tchau, tchau. Casa. Tchau, tchau. Tchau. Casa engraçada dando tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto